Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E vamos começar hoje a nossa jornada por Shadowlands, meu amigo Eu recebi a chave do beta, né? Vocês viram no último vídeo aí E a gente vai começar jogando de Monk Já tem uma galera aqui na área inicial da quest E eu dei uma olhada rápida nas coisas que modificaram no Monk Mano, uma das coisas que modificou, que me chamou a atenção Foi que a garça, agora ela não sai mais curando todo mundo Ela vai curar de acordo com o que eu bato nos caras Então eu vou continuar utilizando ela E vamos ver como é que vai dar Porque eu sei que as quests eu vou ter que matar alguns inimigos, né? Porque eu fiz o comecinho com o xamã E agora eu vou fazer desde o início pra vocês com o Monk E a gente vai começar a explorar um dos mapas novos do Shadowlands Que é a Gorgia Gorgia, a Gorgia, né? Que vai ter o carcereiro E a gente vai ver um pouquinho dessa história aí, como é que vai começar Meus queridos, outra coisa que mudou também É que agora ele tem uma skill O Monk, ele tem essa skill aqui, ó Posso presente o perigo e o caos E ninguém agora vai me amedrontar Mano, muito Dragon Ball, né, velho? Olha isso É uma skill que, tipo, eu fico voando Uhul O Voozen, que chama Mudou Agora, uma das coisas que modificou bastante Vou até tirar o Voozen aqui Que parece um... Mas isso aqui vai ser muito bom Tomara que dê pra usar dentro de dungeons, né? Pra gente poder cortar uns caminhos aí, bolado Só que outras paradas que mudaram, mano Se você for parar pra olhar os talentos Os talentos continuam as mesmas imagens Mas, por exemplo, o da Garça aqui A descrição modificou Então a gente tem que dar uma olhada mais minuciosa Pra ver as coisas que modificaram, né? Isso aqui continua pra healer mesmo E essa aqui virou uma cura pra healer na pancadaria E com relação às skills As skills mudaram bem Porque as skills agora Ela divide todas que são gerais de Monk, né? Por exemplo Todas as especializações de Monk Vão ter essas skills aqui Por isso que fizeram um quadradinho aqui de Monge E aqui Todas as skills do Tecelão da Névoa Ele mudou a... A imagem da cerveja fortificante Para essa uma aqui A Garça tá lento O restante das skills continua a mesma coisa Praticamente Envolve a Névoa Curativa Temos o chute O chute do Sol Nascente E a gente continua com a nossa build De poder bater curando Deixa eu ver uma coisa... Outra coisa que mudou Temos essa skill aqui agora De Expelir o Mal Que ela me cura E 728 pontos de vida E dá 10% desse valor Como natureza nos inimigos Então é mais uma skill em área Pro Monk poder bater Ué, no Monk já batia, né? Vamo ver como é que vai ser agora Eu só sei que eu sou o Dragon Ball E a gente começa aqui Vamo falar pro Nasgrim Fala Nasgrim Um pouco do diálogo tá em inglês Um pouco tá em português Então a gente vai tentar traduzir aqui Mais ou menos o que... Né? Então me conte o que aconteceu Aí a gente vai... Aí a gente vai... Olha isso, que massa, mano Fica um pontinho no mapa É muito fácil de ver Onde você tem que ir Ela aparece por trás das coisas E eu até babei Porque eu... Nossa, Shadowlands, cara Shadowlands é... Ficou descendo, ó Vamo chegar aqui na... Onde a gente... Aqui é o cenário De a gente matar um boss, né? No coisa A gente vai entrar nesse portal Cabuloso E a gente já chega aqui No Lead King Pra dropar o... Será, mano? Vamo... Vamo... Tentar a sorte aqui Vai que a gente dropa Um indropável, né? Vamo lá Aqui é outra coisa que mudou, mano O símbolo... Eu tava achando... Eu tava vendo o vídeo dos caras E tava achando que era Adam E isso eu fiquei um tempão Tentando baixar Achando que era Adam Mas não Agora no Shadowlands O símbolo de Quest Fica assim, cara Espero que fique em todas As outras expansões anteriores, né? Eu pagarei o preço que for Pra ver a Banshee Embalada na minha Clive Olha, ela quer, velho Quer pegar a Silvana De todo jeito Também quero ver a Silvana Responda pelo crime Porém, Lord Temar tem razão Anduin ia querer Que arriscassemos o bem O bem-estar da nossa aliança Na casa dele Não pode arriscar o bem-estar da aliança Os caldeirei precisarão de vocês Se quiserem a chance De encontrar a paz Autocercedotiza Nossa, mano Tirando de estar com... Deixa eu aumentar um pouquinho O som da voz Vou deixar no máximo, tá? Pra vocês ouvirem O que eles falarem Pra vocês ouvirem no máximo Um perigo muito maior se aproxima Precisamos nos preparar Pra enfrentá-lo Que é, né? Os Shadow Treta lá Vamos entregar aqui Enquanto o Silvanas... Nananana... Pra... Tchucu... Ptchucu... Quem quiser traduzir Dá um pausezinho aí, moçada Por favor Não, o vídeo vai ficar muito longo Quando a Banshee quebrou o elmo Deixou... Deixou uma ferida exposta no véu Que separa o mundo Das terras sombrias Durante a minha vigília No trono do gelo Eu cheguei a vislumbar O reino da morte Entre eles Vi um lugar Uma escuridão Inescapável É para lá que vocês devem ir Se quiserem Salvar as pessoas Que Silvanas levou Junto Podemos abrir o caminho Coloquem os Estilhaços de Dominação Por volta do Círculo de Runas Então o ritual Poderá começar Os Estilhaços de Dominação Eu fiz, mano O que eu achei Que era isso aqui Olha lá A gente pega aqui Uma parte do elmo Que se quebrou E a gente vai Puxar ele Para um lugar Que... Galera Abriu um espacinho ali Aqui, ó Uh! Bom que tem essa facilidade Aí a gente Colocou uma parte ali Primeiro fragmento colocado Vamos colocar Fragmento por fragmento E vocês vão ver Que a galera vai se posicionando, né? Bovar já foi ali Ah! Já tá se preparando Cara, você ficou feio, hein? Hehe Sem o elmão Colocar outro fragmento E é para cá Mano, o bom é que o Monk Pode ficar dando esse dashzinho Você vê que a galera Já vai se preparando, ó Para ajudar na missão Os cavaleiros da Lâmina do Lé Vão espalhar sua força Espalhar Dairemon Grainy Se ofereceu para lutar ao seu lado Aí, ó E se olhar para cima aqui, mano A gente já pode ver o véu Nossa, já dá para ver Tudo rachado Vamos ter que ir lá É... Vamos pegar mais uma parte aqui São... Falta mais duas, eu acho Seres mortais Jamais deveriam cruzar o véu No lugar onde vocês vão Pode bem ser que... Perdi Pode bem ser que não haja a volta Mas não há outro jeito A morte veio estilhaçado E nós abriremos a fenda Mano Vamos lá, né, véu Nós somos os campeões de Azeroth Você acha que a gente não vai para o Reino da Morte Para poder ficar morto? A gente já vive mesmo O Bossandy Já conhece a nossa cara Faz esse tempo E aqui a gente Fechou o selo E agora a gente espera um pouquinho Até essa cena Maravilhosa Essa animação gráfica Se completar E a gente vai teleportar E agora, manos A gente vai para o mapa O primeiro mapa do Shadowlands Meus queridos O primeiro mapa Vocês vão ver É bonito, cara É... Achei interessante É uma coisa que a gente não está acostumada A... Acostumados A ver, né E... Mano, hype total Hype total Eu fiz só as primeiras quests Eu não avancei muito com o Xamã Porque eu não queria estragar o momento de surpresa Eu queria... Eu olhei isso aqui e falei What? Como assim, velho? Eles devem ter colocado uma animação provisória ali, né Você atravessou a fenda Ótimo Duvido Que conseguiremos cumprir a nossa missão Sem você Nenhum sinal de alta sacerdotisa Talvez ela tenha avançado No meio desse caos Ó, já tem um cara fazendo a quest aqui, velho O bom é que a gente pode fazer as missões Vai ser igual quando lançar, né Quando lançar já vai ter o pessoal fazendo E a gente vai... Vai fazer todo mundo junto Nesse começo aqui A gente vai ter que salvar esse escandango Salvar esse pessoal Vocês já podem perceber Que o item level já deu uma caída Né? Eu tava 460 e poucos lá E já caiu pra 115 As corrupções sumiram A gente só tem os traits de Azerita ainda Mas pode ser que sumam Então a gente vai analisando conforme for passando o beta Vamos salvar essa galerinha aqui Vai ter mais uma missão pra gente pegar com o cidadão aqui Ameaça a gorja Olha o mapa, galera Tem o Magister ali viajando O mapa todo sombrio, né Maneirão demais Tá chegando mais gente ali Já chegou um Maid Rapaz, eu tô de Healer Qualquer coisa Eu quero ver a hora que a gente chegar em alguma dungeonzinha Se tiver, né Não sei se tem Mas se tiver vai ser muito show Vamos fazendo a Tudo que deve ser feito Vamos começar a descer a pancada nos caras aqui Porque Ó O dano caiu muito, velho Pelo menos a gente tem O Monk é mais fácil de bater do que o O O Xamã Confesso pra vocês Tanto no BFA Quanto no Shadowlands, né Vamos aproveitar que o cara matou Mas a gente vai ter que matar os bichos Então não tem Escapatória Tem uma outra missão aqui Se a gente matar esse cara A gente já libera aqueles três Que tão ali meio perdidos Batei todo mundo Vamos sumonar a garça Olha, eu tenho esse Toque Ah, esqueci Nossa, é hit kill, viado Mano Uma das skills mais roubadas Que eu já vi nesse game aqui Cadê? Essa aqui, ó Toque da morte Você explora o ponto fraco Do inimigo Matando instantaneamente Criaturas que tenham menos pontos de vida que você Causa dano equivalente a 30% De seus máximos de pontos de vida E jogadores de criaturas mais fortes Que tenham menos de 15% de vida Mano Vocês viram? Eu dei hit kill no bicho, véi E eu sou um monkey Healer Healer Só pra conquistar Para os senhores Meu bagulho de azerita sumiu aqui Pegar uma quest que a gente completou A lâmina As recompensas A gente não pode pegar ainda Porque tá em Betinha Bethesda Longe demais Batei no cara aqui Vamos expelir o mal Pra ver como é que é Tô dando em ninguém Não me curei Não aconteceu nada Tentei expelir o mal Os números diminuíram muito Né moçada Isso aí Eu vi a galera comentando no espaço aí Nos comentários No último vídeo O pessoal falando Ah, mas eu não vou gostar Porque o número vai ficar muito pequeno E eu ralei pra ficar forte Agora eu não vou bater nada E não sei o que Mano, é proporcional Ao mesmo tempo que o seu dano diminuiu A vida dos Dos bichos Também diminuiu Então vocês tão vendo Eu tô batendo 2k ali Mas é o suficiente É o suficiente Vamos bater mais uns bichos aqui Aproveitar Aproveitar que a gente já tá fazendo essa missão Alguém cuspindo em mim ali Usar a cervejinha Vamos usar o Ah, deu 500 de dano N a dano Fota mais um Bem que ali embaixo Não consigo pegar a montaria nesse pedaço Oh, man Eu tô sentindo um pouquinho de Queda de FPS Deixa eu ver quanto que eu tô De 185 de MS Mas isso aqui pode ser Por estar mesmo jogando o O beta, né Ontem tava mais liso Mas em compensação Não tinha tanta gente aqui Fazendo as mesmas missões que eu Então pode ser que Esse seja um dos motivos também Por estar dando uma travadinha Vamos usar o 30 Ah, deixa eu puxar a garça aqui A garça aumenta meu dano, cara Ela aumenta em 20% meu dano E cura, velho Olha que legal Não, gostei, mano Isso aqui pra quem faz aquela build De Monk DPS, né Monk DPS que cura Vai com certeza usar esse talento Da garça agora Ficou muito show Eu vou fazer um vídeo mais detalhado Sobre todas as mudanças Eu vou ler todos os talentos E fazer toda a mudança do Monk Todas as mudanças do Xamã Fiquem atentos no canal Eu vou trazer esse tipo de conteúdo Pra vocês aí Deixa as sugestões nos comentários Quais são as classes que vocês querem ver Os modifications O cara já veio Já matou O ruim de fazer com um monte de gente É isso, né O cara já chega aqui Já matou o bicho Agora tem que esperar o respawn Que a gente teve um espertão ali Enquanto isso Vamos gastar Vamos bater nesse cara aqui Vamos gastar um espurgo nele Espurgo não Aquele toque da morte Vamos ver Aqui, ó Toque da morte Chegou um tanto Chegou um tanto Agora não Não vale a pena utilizar Vamos bater nesse grandão aqui E testar esse toque da morte Pra ver se Vamos lá, ó Já procou Meu amigo do céu Isso aqui vai ser uma benção Rapaz, tô sentindo muito O FPSzinho muito agarradinho Sabe, muito Tá bom Eu não posso usar a nuvem do Goku Esse item ainda está recarregando Esse aqui é como se fosse Um primeiro mini-bossinho Que a gente tem que matar aqui Pra avançar nas missões O Monk é uma classe Cara, eu quero ver Nossa senhora Revive, revive Vou me dar uma curada aqui Porque eu nem sei do que eu apanhei Mano, ganhamos um follow Muito obrigado, Eduardo Seja bem-vindo aí ao nosso canal, meu querido Espero que você goste do nosso conteúdo Estamos postando vídeo todos os dias Às vezes vídeo de Shadowlands A maior parte dos vídeos agora É de Shadowlands, né Porque eu consegui a beta, rapaz Toma aí um chute blackout voador Cumprimos a nossa parte da missão Rapaz, eu tô sentindo Muito agarradinho O FPS Muito Tem que falar com o cara Let's go Nós agruparemos adiante Vá, nós fizemos o possível aqui Vamos andando Antes que cheguem aos reforços É, cara Reforços Is not very good, né Vamos Descer a escadinha Aqui a gente acha que vai precisar matar mais um dos bichos Beleza Entregamos a nossa missão Odeio deixar alguns de nossos cavaleiros para trás Mas é óbvio que não teremos chance contra esses inimigos Temos que garantir que o sacrifício dos nossos irmãos não sejam em vão Acho que escapamos dos olhos dos nossos inimigos por enquanto É uma boa oportunidade para fazer reconhecimento da área de volta E procurar sinais de novos aliados Vamos chamar menos atenção Se nos separarmos A lâmina do Emo vai ficar escondida Esperando o meu sinal Vamos ter que separar agora Basicamente a gente vai Ah, a gente vai vir desse lado aqui Um negócio ali Fique de olho para ver se é alguma coisa A pista do paradeiro dos nossos aliados Magia de gelo Deve ser obra da nossa amiga Lorde Almirante Ah, rapaz Aqui, ó A Jaina está por aqui Parece que o conflito está se deslocando nessa direção Temos que seguir o rastro antes que esfrie Mano, mas é um caminho de gelo Já está frio Nossa, já tem um boss aqui, velho Olha que da hora, mano Eu, amigo Eu estou andando igual o Hug Por que, jovem? Temos um porquinho aqui Pegaram um porco Seria um tanto insensato quebrar o encantamento Vamos seguir O cara deu Ela deu um polimorfe no bicho ali e ficou É que parece que a gente já tem um bichão para nós Para nós tretar, hein, velho Ai, repente, ai, repente Lorde Almirante É mesmo formidável Só de pensar você venceu dessa monstruosidade Caralho, a Jaina está abrindo caminho Mano, tem um dragãozão ali, velho Seraph de Edas O Edas Ali, ó Quem está aqui? Look, who's here? A Lorde Almirante está tocando o terror, velho E aí, Jaina Jaina Proudmoore O caminho à frente não será fácil Louvada seja a luz Eu tinha quase desistido Graças a você Graças a luz você nos encontrou Que alívio rever os rostos amistosos Mas não temos tempos para cortesia Troll está ferido E os habitantes desse reino nos caçam Precisamos de abrir imediatamente Vem, acho que... Aliança resistirá Aliança Nós não podemos ficar aqui Você pode andar, Troll Nossa, o Troll está aqui para o meio, velho Eu me viro Sim, eu me viro Obrigado por vir ao meu socorro, Jaina 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 Proudmoore Tem alguma coisa sobrevoando a gente Nossa, tem mesmo? Nossa, tem um castelão lá Fomos encontrados Preparem-se Mano, quero matar aquele dragãozão ali, velho Segui o Jaina Nossa, tem que matar mais seis bichos aqui Só dar um daniar e deixar que o mago que está com a gente se encarregue Maguinho Olha o toque da morte, olha o toque da morte Crel Mano, é uma skill over do over Meu amigo Suas correntes serão eternas Um daninho em área equipar A gente pode colocar um... Dar um reviver Eu não sei onde foi parar o meu... Ah não, estou usando o da Garça Esqueci Esqueci Estou achando que estou usando o talento da... Dar um pouquinho mais de dano Chute Estou vendo que eu estou dando uma curinha ali Preciso de um álcool Cinco de seis Esse aqui vai ser o nosso último Seis de seis Nossa, já fui teleportado Meu amigo Almi Deixei umas ilusões para trás para mantê-los distraídos As ilusões vão cuidar... Não vão durar muito tempo Corram! Eu estou lendo pelo chat, velho Ele está muito pequenininho a letra Tem uma caverna perto daqui Se corrermos, conseguiremos refúgio O demônio nos perseguirão se nos virem Prepare-se para lutar Controle seu poder A gente quer se esconder Queremos um refúgio, mano É igual quando a gente chegou no BFA lá Que a gente não sabia Tinha aliados E a gente tentou Conseguir refúgio o mais rápido possível Vai para essa caverna aí Para tentar nos escondermos Quando o mapa está bonito, velho Essa arte meio sombrinha Mano, insana Meu amigo Cara, vai ficar vindo essas Valkyria Quiriana aqui Eu quero ver DPS Eu ainda não fiz com nenhum DPS Se ele deita esses bichos muito rápido De healer eu não posso reclamar muito Para vocês não Porque quem bate mais nos mobs aqui São os NPCs A Jaina está descendo a mão Sem dono e piedade Não tem nenhum alvo A distração foi para o espaço Vamos correr O Troll está mancando aqui Escapou outra vez? Vocês já fugiram antes? O que o Troll quis dizer Com escapou outra vez? Eu já fugi incontáveis vezes Sempre acabei de volta numa cela Eu já vi escondidas as cavernas antes Não podemos demorar Vamos ganhar algum tempo Ah, tem um bagulho de Warlock A Jaina parou para bater Ô, Jaina Nossa, agrou, hein, Jaina Tá agrando? Era só ter passado Temos que ficar juntos Nenhum de nós sozinhos É para para esse inimigo Nossa senhora A Jaina agrou tudo Boa Isso aí é de boa A Jaina dá um... Rapaz, os crianos estão descendo ali Nos rasantes Que é só alegria Mano, muito foda Mano, muito foda, velho Não acredito que eu estou jogando Shadowlands Puta merda Obrigado, Blizzard Outra emboscada Derrubem todos Dona em área Vamos usar o meu poder de maior Dona em área aqui Eu me curo e não sei o que Vamos dar um reflectzinho Toque da morte Tome Já era executado, mano Que delícia esse skill, velho Não, mano É um absurdo, velho Se vocês acharam essa skill absurda Deixa nos comentários, cara Deixa nos comentários Qual foi o ponto alto desse vídeo Vocês tem que me informar Temos que ficar juntos Nenhum de nós é para sozinhos Já falou a Jaina Tirande, here? No, I have not Ela saltou na fenda logo onde de nós Juntou enquanto nós filmamos com eventos Em qualquer preço A Jaina, a gente quer pegar a Silvana De todo jeito Que coisa perturbadora Um ritual antigo deu a ela O poder incrível O receio que tem aumentado o ponto De não conseguir mais contê-lo É aquele poderzão Que ela ficou lá Meio da noite, né E a gente tem o Tarieste aqui Que é um É um boss, né É um mini-boss aí Logo, logo A gente vai conhecer O tal do carcereiro Meus amigos Vocês não estão preparados Para essa visão Eu acho que esse mapa aqui Vai ser muito importante Porque a gente vai ter Uma mecânica aqui Da visão do carcereiro, né Que vai ter uma barrinha Que você não pode encher Porque se não Se ele te ver Ele chama reforços Alguma coisa assim E a gente vai ficar Acredito que a gente vai precisar Voltar muito nesse mapa aqui Olha lá Eu acho que é ele que tá Não, é o Tarieste Que tá falando É ele que tá Esse cara que a gente tá matando aqui Que tá falando bobeira Vamos Essa skillzinha aqui Parece que faz alguma coisa Mas na verdade não faz nada Não, a desviada do Danyar É importante Nessa tromba aqui Que eu não usei Trombeta do Ebano Longe demais É inútil Resistir Temos que ficar juntos Nenhum de nós sozinhos É paro pra... Nossa, eu já li dez vezes Essa frase Ô Jaina, vira o disco We need to stay together Ficaremos a salvo aqui Pelo menos por enquanto Aí achamos uma caverninha Quando você chegou Eu não sabia sequer Se você era de verdade Ou se era mais de uma ilusão Para nos atormentar Eu estava perdendo as esperanças De tornar a ver alguém de novo Nesse mundo Tem um objetivo lá em cima What? Ah não, acho que é bug O que você quer da filha do mar? Descanse aqui por enquanto Maui Vou deixar Anduin insistiu Que nossos aliados Viriam para nos salvar Confesso que estavam Começando a duvidar Sei que você tem muitas perguntas Farei o possível Para responder Mas temo E mesmo depois de Ah, tem reticências, né? Quanto tempo, semanas, mais Ou dias Perdem o significado Em lugares tão escuros Perdoe-me Deixei-me contar Deixe-me contar o pouco Que posso Ela já Nunca esquecerei Ela sabe algumas coisas Eu falei impossível Então conta Eu conheço esse lugar It's a lot to take in Sei lá o que ela falou Tem um momento Para recuperar vocês Se recuperarem Quando vocês estiverem prontos Eu vou te dizer O que eu sei Então me conta aí Rapaz Vontade de dar uma bica Nesse cara Mas vai atrapalhar O nosso rolê Os moradores Chamam esse reino de gorja Pelo que eu entendi Era para servir A prisão das almas nefar Ah, o ruim Que passa muito rápido, velho Os nefars e imperdoáveis Jamais existirão Almas puras e nobres Estão ficando presas E também Estão sofrendo Muitos tormentos De fato É uma das Calma Pulei De fato É uma das responsáveis Por esses tormentos E pelos nossos É Silvana Tá falando que ela é responsável Parece que ela fez Uma aliança poderosa Os vultos surram O nome de um tal De carcereiro Ah Esse caboclo aqui É esse chegado aqui Que tá só Mas ele é grandão O cara é meio Não podemos permitir Que o mundo Seja tomado Pelas trevas O carcereiro Governa esse reino Sabemos pouca coisa dele Mas já ficou claro Que ele tem um grande Interesse em nós Já ficou tipo De olho Chegou uma galera De outro mundo Ele fez questão De supervisionar O nosso tratamento Aqui Rapaz Que isso Ah Olha o Bane Chegou tomando Chegou sendo capturado Né velho Isso que o tal Carcereiro e o Banshee Estão tramando Para acabar com É Tão aliados Tão aliados O Banshee E a carcereira Não A Banshee E o carcereiro Eu vi Bane e Andrew De relance Nas minhas tentativas de fugas Eles estão vivos É só isso que posso afirmar Ah já foram capturados É típico Mas eu não descobri Como sair da gorja Só consigo transportar Pequenas distâncias Com o teleporte Parece que Esse pesadelo É inescapável Almas incontáveis Estão sendo despejadas Nesse reino Mas algumas estão Aqui A eras e eras Pode ser que alguma Conheça uma saída Não consigo imaginar Os horrores Pelos quais esses espíritos Possam receio Que não haja Mais o que salvar Eles se manifestaram Na forma de voltos malignos Que vagam na escuridão Duvido que nos ajudem É os espíritos Os cavaleiros da lâmina Do Ebono Têm seus meios De abrir a boca Dos mortos Se capturarmos um vulto Ele revelará Seus segredos É um objetivo Capturar um vulto Temos um longo caminho Preciso de tempo Para me recuperar Depois daquela batalha Trau também necessita De descanso Enquanto repousamos Talvez você possa Procurar respostas Com o Mulgrain Uma única centelha Pode incendiar o mundo Se essas almas Têm formado Queremos Mesmo depois De um destroçado Manchil Fragmento de elmo Que o Bovar Lhe entregou Contém o poder Da dominação Com ele Vamos tomar O controle dos espíritos Por tempo suficiente Para descobrir O que eles sabem Precisamos enfraquecê-los O suficiente Para podermos dominá-los Sei que Você é a mais capaz Dessa tarefa Objetivo da missão Enfraquecer os espíritos E dominar E catar informações Vamos lá, gente Agora é tudo novidade Eu só vim até aqui Com o meu xamã Então tudo que acontecer Aqui não está programado O símbolozinho da missão É muito bacana Temos um item Para utilizar aqui Então a gente vai começar A combater no fantasma Acho que tem que deixar ele fraco Porque geralmente é isso Vamos dar um hopezinho nele Ah Ah, já Ele já vai entrar em Meio que êxtase ali Então está de boa Ai, que safado Contou para mim, né O cara veio Agora a gente mata Antigamente Quando tinha missões Assim que a gente tinha que usar Um item no bicho A gente tinha que deixar O bicho com pouca vida E depois utilizar o item Eu não sei se mudou Ou se porque são fantasmas Ainda não posso usar Mas voou, funcionava sim Então vou dar o toque É, esse aqui já deu ruim Esse aqui já Vou usar nesse também Droga Ah, ele Eu acho que ele usa uma habilidade De alguma coisa Que faz ele ficar assim Boa Estou fora de alcance Ninguém está me falando nada, né Eu estou só Eu só falo Dor, tormento Dor, tormento A dublagem está boa A dublagem está boa Vou clicar antes do mage Tentou roubar Se lascou Não dá Essas almas estão fragmentadas demais É Percebi que não estava dando certo não Perda de tempo Essas almas estão fragmentadas demais Para nos ajudar Com algo útil Agora tem que Vou ter que pegar um boss Nossa, esse aqui É tu É tu, rapaz O boss Lâmina do Ebony tem esse monstro por terra Aí a gente já está enfrentando uns Toma stun, rapaz Você não é um boss tão forte assim Se você toma stun Você não é Você não está preparado Como diria um Velho amigo Willidan Nossa, mas é a Idelfir O meijinho está na mesma missão que eu Que boa A vida está descendo nice do nice Os mobs aqui nesse começo estão bem legais Esses fantasmão aqui Parece Ele parece um golem espiritual Para ser bem sincero Não parece nem um fantasma Não usa Dá nada de dançar skill Usa o item Você não vai me prender Ha É obedecer Agora Domine o artefato Você não pode Vai me prender Eu vou Obedecer Ah, deu um Vamos levar de volta a caverna Para descobrir o que ele tem de coisa Vamos Voltar lá para a caverna Chega aí Chega junto, bichão Eu estou louco Não sei vocês Mas eu estou louco para chegar na cidade principal Meu Deus Não vai Só descer Achei que a gente tinha que Fazer o bichão vir junto Esse símbolozinho Mano, muito top Facilitou demais O nosso jeito de ver Onde que é a missão Sabe aquelas missões Que você está Em cima E tem uma caverna Por baixo da montanha Que você tem que entrar na caverna Agora vai Nossa, vai ser muito bom Vai ser muito bom Parece que a busca foi bem sucedida Sim, Jaina Temos que salvar nossos amigos Anduiz está cativo No lugar que nos Vultos chamam de Três Malum Não fica longe Mas o caminho é perigoso Já tentei libertário várias vezes Mas sem ajuda Não dou conta das forças Que o capturaram Mano, você é fodona Como que você não consegue? Cuidado em quem você confia Missão Salvar Anduin Chegar a jaula Vamos lá Let's go Let's go Bom, vocês estão vendo aqui Se vocês forem fazer missão de healer De tanque vai ser mais fácil ainda Mas de healer Eu não estou tendo problema nenhum Problema nenhum Para poder fazer esses Esses trem aqui O cara está Ô, Maguinho Você não terminou essa não? Eu já vem Nascer lá na ponte Ei, Laiar Estou andando em ar aqui Preciso chegar mais perto Não agra mais não Puta, tem um gigante ali Agrou outro Que louco, mano Que louco Que level que ele é Level 50 Daria um cat, hein Daria um cat Vamos lá bater nele, será? Troll, você ajuda? Seu Seu Troll parece que ajuda, hein E a Jaina também Nossa, eu vou muito bater naquele bicho ali Para a gente ver Dá um toquezinho Da morte Chega aí, galera Vamos bater nesse cara aqui Para ver qual Ih, cara E o bicho Nossa, que bicho da hora Velho Vou dar a trombeta aqui Do negócio Mano, estou apanhando Ainda não posso usar esse item Usa tudo os CDs Nosso primeiro boss, rapaziada Mano, eu estava com medo Mas agora que eu tenho a ajuda do Troll e da Jaina Será que ele dropa aí Mano, podia até uma montaria Nossa, olha esse cavaleiro, velho Olha esse cavaleiro, irmão Vou dar um print Calma, foi um print zoado Vou dar um print aqui Mano, que doido, velho Que doido Espera aí Porra, mataram o bicho Enquanto eu estava dando print Estava no final já, né Mas deu Deu para salvar a imagem Gostei, cara Que louco Mano, os bichos estão animal, velho Os bichos estão animal demais Na conta Agora a gente vai ter que matar isso Dá para passar O Troll vai agrar Ô, rapaziada Isso aqui está aparecendo Está aparecendo o Maze No último vídeo do Brino lá Parecendo os Hunter Que caem nas minhas PT E aí, esse Troll O Troll está trollando O Troll está trollando Tinha um monte There is a trap Olha Olha só A gente já vendo Está vendo, mano O que os caras já estão colocando Para a gente tomar Na cabeça Isso aqui Certeza que vai ter Nas dungeons Nas raids Vai ter uns bagulhos no chão Assim Obviamente Matar esse cara aqui As fast as fuckboys Toque da morte está em cooldown Está desviando, né Não precisa ter muitos neurônios Para poder evitar essa magia Um pouquinho para o lado aqui That's it E na última vez que vi O Wander Estava levando ele Para a torre Temos que dar um jeito De chegar lá Vamos até lá Só matar o Interceptador A Jaina já chegou Fuçando no negócio ali Curiosa, né Como é Dá para sentir os fios mágicos Que ligam nessa rua na torre E eles devem nos levar até lá Um portal Talvez seja um portal Vamos saber Let's go, Jaina Como é que faz? Uh Loc Ele fala um Loc-ta-oga Bom Cenário novo Estamos lá na torre Vamos salvar o nosso amigo Anduin Já deu um jeito De ser capturado Eu quero muito Velho Chegar na Tanator Cara A hora que chegar na Tanator Eu vou fazer muito vídeo De Tanator Para vocês Só para a gente zoar o barra Tanator de healer Tanator de tanque Tanator de Bom Nossa, quem que é essa aqui? Silvanas? What? Você já está Nossa, olha a armadura Da Silvanas, pai Mano Mudou a armadura dela, véi Faz para ver só ela Isso Mano Vou dar um print Print screen Salvar Muito louco Muito louco Ué Provavelmente vamos ter uma treta Aqui nessa área Que A verdadeira batalha Nos aguarda Vai ser um boss Aqui Eu acho Para a gente poder liberar Mano O Anduin Você está todo cagado Já começamos bem Anduin Rei de vento bravo Meu coração sabia que a luz Não nos abandonaria Vai dar duas missões Está preso e vai dar duas missões Silvana acha que estamos subjugados Para que os sirvam Para que os sirvam Ou coisa pior Alma alguma merece essa sina Maui Os gorjuros Aqui estão com a chave Das correntes Libere os máximos Antes de poder Boa viagem para você A gente vai salvar o Anduin E fazer o bem mais para uma galerinha O legal de nova expansão É que a gente fica tão hypado Que eu faço uma coisa Que eu não costumo fazer Que é ler quests Tá vendo A gente quer saber as histórias Eu preciso liberar Essa galera que está na chave Mas eu preciso matar uns bichos Eu acho Eu vou ter que Nossa Eu vou ter que descer lá Pegar umas chaves Achar o mob Que está com a chave Do Do Rei de vento bravo Olha Esses caras aqui Tá Mage Vou te ajudar Se liga nesse dano O Mage deve ter pensado What the fuck O Monk está com esse damage Longe demais Tropou vários nada Mano Que bagulho absurdo Ih Temos uma chave Mentira Que a gente vai precisar Ah não Tem dois presos No meu morro Ixi Ufa Vamos fazer a limpa A caverna fica Do lado do abismo Nossos aliados Vão proteger você O Troll Tá falando Que Nossos aliados Vão protegê-los Nossa Dá pra usar Posso pressentir O perigo e o caos Vou tentar utilizar Depois que matar Esse bicho Só queria que tivesse drops Vamos lá Não pode utilizá-lo Nesse local Sacanagem Queria voar Estou fora Estou fora de alcance Posso pressentir Olha Temos Hunters Do mal Interceptador Gorjuro Gorjuro Mano Esquisito A tradução Né Então Estamos em Ariki Esses vídeos Esses vídeos vão ficar Um pouco grandes Tá galera Peço desculpa Pra vocês Mas é porque É uma questão De história Então não tem como Deixar o vídeo Mais curto Se vocês estiverem Acompanhando o vídeo Todo aí Deixa eu saber Nos comentários Se vocês não Aguentaram Nem a primeira parte Já fala Você está muito cansativo Meu amigo Pare de falar Tanta bobeira Por favor Seu vídeo está muito cansativo Aí eu vou ter uma noção De que eu não posso Fazer essas coisas A gameplay completa Com vocês Vou ter que começar A fazer uns cortes Mas eu particularmente Gosto de fazer desse jeito E comentando E brincando Me divertindo E por Mano Se o vídeo der uma hora Eu acho que Deu né Ah vai dar uma hora Deu uma hora Nossa Eu já ia descer aqui Será que é Não Não é nesse caminho Não Nem a pau Que eu não consigo Voltar nunca mais Aí eu tomo Um knockback Tá ligado O Hunter Usa aquelas skills Que ele dá Ele dá uma pancadinha Joga pra trás Tava lascado Já tinha Vamos ter que subir ali Mano O mapa Tá lindo hein Velho O mapa Tá lindo Rapaz Eu quero que os caras Corrijam logo Essa Esse brilho No Monk No Trolls Andalari Na verdade Porque ele tá meio estranho Dar uma subida aqui Temos um carcereiro Deste lado Assim Assim Dá pra ter uma Mano Jogar assim Nossa O cara tomou um Enrage Boa Temos loot Tomara que seja uma chave Era uma chave Ah moleque Aqui Primeira pessoa Gameplay Já mata esse cara aqui A gente já tá subindo ali Pra poder matar o bicho Que vai dropar a chave Do Anduin Tá Então a gente tá indo Meio que Na direção E a gente já vai matando Esses aqui Porque esses vão dropar Esses tem a chance De dropar a chave Pra gente liberar As almas Que não merecem Estar nesse local E aqui é o menino Parece O fantasmão Cara O aflito Vamos dar outro print Né moçada Vamos dar outro print Ah o Meiji já agrou Cara O Meiji Se eu Dar outro print Ai não dá pra fazer RP né O Meiji já chega Doido Não tenho nenhum alvo Matou o bicho Vou pegar uma chave Preciso chegar mais perto Ainda não posso usar esse item Tô sem chave Oh man Dá uma curadinha aqui né Porque eu tô esquecendo Que eu preciso de vida Pra poder matar os bichos Bom batia 24k Nesse chute Agora eu tô batendo 2k Preciso de um alvo Relativamente tranquilo Bom faltam Quantas almas Faltam 4 Vou precisar de mais umas Duas chaves ainda Mas eu acho que Não tem importância A gente pega o negocinho Vai lá no Usar o cooldownzinho De pancadaria Não dropou nada Aqui É nice Os caras ficam dando respawn Mano Vocês não vão dropar nada Nunca mais Olha o boss aí O boss já te matei Não vou matar de novo não Cara Eu fico imaginando Fazer de guerreiro Isso aqui De Xamã Aperfeiçoamento Que você gruda nos caras E começa a bater infinito E não para nunca mais Deve ser muito louco Bom Temos mais uma chave A gente pode abrir As duas jaulas Uma jaula né A gente vai precisar de mais uma Pra poder abrir a outra jaula Não posso sumonar A nuvem do Goku Podia ter uma jaula Com quatro pessoas né Quantas pessoas tem aqui Duas E duas Lá na outra Então Vamos precisar de mais uma chave Só que eu sei que eu vou matar Esse cara que tá aqui do lado E ele já vai vir Nossa Um cara no amante Véi Matar ele Porque a gente quer ver os Os Inimigos Os novos inimigos Então Ainho pra ele ver Da hora mano É um Hunter Numa montaria Praticamente A gente vai tirar ele Da montaria E depois ele vai Forte Fortinho Ainda não está pronto Preciso de um alvo Ah não dropou nada Ah Esse aqui vai dropar Você é o escolhido Você foi Tom um stunzinho aí Pra você ficar de boa Carai véi Falar pra você Até sorte em drop E o pai não tá tendo não Oi Esse aqui vai dropar Quer valer? Tomei um hit kill Na sua cabeça Nice Fizemos tudo que o nosso amigo Varian pediu Vamos pegar o teleporte aqui Uh Vamos salvar o menino Cara vai ter uma treta aqui Tá muito cenário De boss fight Isso aqui viu Tá muito cenário De boss fight Entregar a primeira Depois a gente solta ele Vento bravo vai resistir Vento bravo sempre acolherá você Solta a primeira tranca Solta a segunda tranca Você está livre Obrigado mal Eu achei que passaria o resto dos meus dias escorrentado Mentira que achou Eu tinha quase esquecido a sensação da liberdade Agora vamos levar a luta Para esses demônios O rei nobre luta por causas nobres Eu só quero deixar esse lugar pra trás O caminho à frente não será fácil Não é bom perder muito tempo aqui Acredito que o Bane Casca Sangrente Esteja aprisionado em outro lado do rio das almas Vamos reunir nossas forças Antes que dirmos atrás dele Eu sei o que precisa Tem que reunir nossas forças Pra salvar o Bane Velho Minha habilidade de teleporte está limitada Mas devo conseguir um portal Para nos levar de volta ao meu grupo Uh Tem uma caverna Essas feridas graves parecem Troll, deixe-me tratar delas Obrigado Anduin Vai ser bom recuperar minhas forças Ó, já O Anduin já chegou Pala Healer, né Já chegou salvando o Troll Muito bom mesmo Nosso amigo tem algo Para compartilhar Ao cara que a gente Que a gente aprisionou Aprisionou Aprisionou, é foda Faça ele falar Diga logo Como saímos desse lugar Tem voz, velho Então há uma saída Diga como encontrá-la Tem umas falas que estão dubladas Velho Muito show isso Muito show Você entendeu o que ele disse Lord Almirante O caldeirão que ele falou Fica depois do Rio das Almas Acho que lá que Bane está preso É, basicamente A gente vai salvar o Bane A gente vai salvar o Bane E vai para a cidade principal Mano Será que é isso? Vamos dar uma acelerada aqui Porque o vídeo já está com 44 minutos Já sabemos o que eu vou fazer em seguida Temos que ir ao caldeirão Beleza A gente tem que ir lá no caldeirão E salvar o Bane E depois que salvar o Bane A gente vai ter alguma luta E a gente vai para a nossa cidade Espero que seja isso Vamos lá Rapaz, vamos passar a grana O bonde aqui Passar a grana todo mundo Não agrou ninguém Aê, troll Está prendendo De acordo Não fazemos ideia De onde ele está Faremos o possível Mas essa pedra Pode ser a única forma De fugir daqui Será que eu deixo por aqui? E vamos tentar agrar o menos possível Mano Porque isso aqui é Eu já estou quase pegando level 51 Quase level 51 Rapaz Rapaz A barrinha está aqui embaixo Não Ah Rapaz, eu estou no rio aqui Que isso? Que isso? Helia Mano Mano Caralho 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 Quando a gente cai Que isso? Que isso? Gente Mano Isso aqui me lembra Muito Cavaleiros do Zodíaco Naquele episódio Do Máscara da Morte Manja Que eles ficam lá de cima E o Shiryu tem que descer Para salvar a amada dele Mano É isso É exatamente Assim que eu me sinto Cara É o rio do Eu esqueci o nome Que fala lá Velho Não é o rio da morte É o Putz Cara Isso aqui Se alguém souber Essa referência Botar o nome Desse rio do Calaveras No comentário Eu vou pirar Vamos lá Não podemos permitir Que o mundo Seja tomado Pelas trevas O Sireiro Está com o Bane O Troll Já quer dar uma missão Também Ô Troll Quer dar duas Ah o Bane Já está aqui Salve Bane Caralho Bane Você está meio acabado Não estou lendo Só para a gente Poder acelerar um pouquinho A gente vai ter que salvar Mais uma moçada Aqui Vou precisar de chave Não Só Só pegar mesmo Temos um outro monker Só que aquele monker é DPS Será que a gente já vai ter Nosso primeiro embate PVP Se o cara me atacar Eu vou ter que trocar Vou ter que trocar com ele Mano Isso aqui no PVP Veio Imagina Ninguém quer fazer PVP Os caras querem Fazer as missões Mano Lâmina Tem que dropar uma lâmina Dropou Dropou sim Dropou até duas Não é Eu posso ficar só dando choquinho Mas não dá tanto dano assim Para valer a pena Nossa senhora A grétula Era só pegar aquele negócio ali Mas não estava contabilizando Achei que tinha É um bug né Teoricamente Era para aparecer aqui do lado Você pegou uma lâmina Duas Três É um prazer Fala com o Troll Beleza Troll Juntos Somos fortes E agora Joselito Para lá Já está atacando Não Meiji Deixa eu bater também Cara Não dropa não Eu vou bater nesse Que está aqui em cima Olha só Tem um bichão lá Aquele gigante Que a gente matou O cara Dropou Dropou Agora temos que matar Outro Outro Cara E aí O que que rola O que traz Você aqui Ué gente Usar o item Não tem item Para ser utilizado Aumentar tamanho da mochila Que isso Ganha 4% da mochila Para proteger Sua conta do World of Warcraft Com o autenticador Blizzard Olha isso Velho Que da hora Ganha mais 4 slots Só para usar o autenticador Da Blizzard Que massa Mano Que massa Eu não tenho Eu não tenho nenhum item Para utilizar Não Ben E aí Não estou marcando Nada no mapa Lâmina Desfilamento Opcional Colocada Tem que colocar A lâmina Em algum lugar A gente Dropou a lâmina Lâmina Aqui Aqui rapaz Pronto Quando eu partir A lâmina Pode acontecer de tudo Aí ó Meu amigo Saiu o capiroto Do Bane Ainda não está pronto Nossa Véi Nossa Bane do céu Você estava meio Doentinho Longe demais Então Adeus Bane Você está me ouvindo? Anduin Eu achei que Meu fim Tinha chegado Seria E seria mesmo Se fosse a bravura Dessa alma Então você tem minha gratidão Eterna camarada Então você tem minha gratidão Eterna camarada Com a voz do Bane né Acho que é parecido Mas não deve ser parecido Se não fosse pelos seus esforços Meu corpo e minha mente Ficariam nesse Tá bom Bane Eterna camarada Eterna camarada Queria que eu tivesse O tempo que você recuperava Isla Mano Tô cansado de ler já Temos que andar rápido Beleza Eu acho que a gente tá chegando Eu só não fechei o vídeo ainda Manos Porque eu acho que a gente tá chegando Perto de um destino Importante A gente tá Acho que Acho que estamos acabando Essa primeira linha de missões Aqui Pra gente chegar em algum lugar Especial Pode ser que Pode ser a nossa saída Desse lugar Tô pegando em algum lugar Que pode ser a nossa saída Desse lugar Temos que falar com ela Estou Mano Eu quero o seu poder Pra passar por essa legião Aqui ó Se for possível Congelar todo mundo Seria uma boa A força do carcereiro Não tem fim Então vamos conseguir Jaina Você consegue deixar invisível Nossa Ela vai dar um shroud Manda shroud Uhul Eu não tô Jaina Eu fiquei invisível Fiquem perto Ah agora eu tô É isso que eu queria de você Jaina Olha o dom O monco ainda deu Uma instalada de pescoço Ainda rapaz Esse bicho é muito show Vai agrar Passou nas costas Nas costas é de boa Estão andando muito rápido Gente Eu não tenho esse speed todo não Tamanho do exército do carcereiro Que? Rivaliza com o da legião Está cada vez maior Mano Olha os caras fazendo comparação Já do exército do carcereiro Com o exército da legião Mas é muita coisa mesmo Mano o Anduin Que foi pego E eu tô Anduin Você tá tirando Você Mano o Anduin Que foi pego Cara O Anduin Anduin se eu soubesse Eu não tinha nem te salvado Preciso de um álcool Preciso chegar mais perto O Anduin O Anduin Já tá trolando No começo Nossa Mas ele puxou Um escudão Aqui também Anduin Pode agrar o que você quiser Jovem Vai Jaina Vai Jaina Vai Não Jaina Não agra mais não Puxa nós invisível Jaina Agora nós vamos ter que ir batendo Todo mundo Véi Oh Anduin Zera Esse item Ainda está recarregando Não Vamos Ela não vai puxar o Shroudzinho De novo Ela vai agrar o grandão Longe demais Pelo menos A galera tem dano Pelo menos O meu time Igual as Pedra Mítica 15 Que eu faço Bota a galera forte E deixa arder Aguenta aí Aguenta aí Mano Eu vou tentar Eu vou Adeus Vou lá Para o objetivo Falou galera Ela está vendo Ela está vendo Se é por baixo Ou por cima Acho que é por baixo Eu cheguei a um objetivo Em cima Em cima Vamos rapaz Agora que eu não estou ali Não está agrando ninguém Parece Parece que eles estão vindo Mais Mais focados Temos um trem aqui Olha rapaz Será que isso aqui É a entrada Para a nossa Para a nossa cidade principal Agora a gente já Resgatou o Ambien Resgatou o Bane E basicamente A gente vai fugir Nem fudendo Mano Parece muito Que a torre Está na torre Lá Eu vi umas imagens Será? Não é não Deve ser essa aqui Caramba É a torre Que a gente vai fazendo Estilo Do hog light Mano Olha que print Massa Vou printar Enquanto a Jaina Fala algumas coisas Ali Printei Vai Jaina Qual que é a ideia? Não Eu não acompanhei Eles sumiram No way Velho No way No way No way No way No way No way Não Nem a pau Cara Cara Deu um teleporte Aqui Cara Pô Gente Será que eles Estão lutando Lá pra baixo Acho que deu ruim Gente Acho que deu Um pouco ruim Talvez Ai velho Do céu Deveria ter andado Junto Cara Não Jaina O objetivo É chegar na pedra Aí ó Cheguei O page conseguiu Também Sobe na pedra Tem algum item Pra usar? Não tem Vamos ver Que ele lê a missão Chegar a pedra Porta do Heródida Vamos ter que andar rápido Achamos uma pedra Porta do Heródida Acho que doou mesmo Acho que vou ter que Refazer isso aqui Porque pra voltar Pra onde ela tava Mano Eu não sei nem O caminho Que eu tenho que fazer Vou tentar voltar lá O ruim Que eu tô sem montaria Então Vamos voltar lá Pra ver Vamos caminhando E cantando E agrando todos Mano Se agrar esses bichão Aqui agora Eu tô lascado Porque não tem um Trau pra dar dano Não tem ninguém Tem habilidade de ficar invisível Tem habilidade de ficar invisível Mano Eu acho que eu vou só morrer É Pelo menos eu tô conseguindo passar Relativamente Aqui ó Gran senhora de Aina Proudmoor Tá ali embaixo Ah Vocês resetaram Meu Deus Por que O vídeo já tá com uma hora Não podemos permitir Que o mundo Seja tomado Pelas trevas Nossa Agora eu vou do lado dela O caminho todo Vamos Jaira Estou contigo Usa o Shroud Vamos ver se agora O Anduin Vai ser o responsável Por fazer aquele agro O tamanho do exército Do carcereiro Rivaliza Quando a legião Está cada vez maior Aí agora Aguenta aí Ah Aquela hora A gente tentou Passar reto aqui Aí deu ruim Agora pelo menos Eles Pelo menos Alguém deu a cal Pra parar O Bane Usou o cérebro Vamos Let's go Bane É Tinha dado errado Eu acho que Eu acho que Eu acho que Essa visãozinha Meio que de dormir Assim Tantas almas Despejadas na gorge Os mortos de Azeroth Drenor Mundos Além da nossa imaginação Todos condenados A esse lugar Se transformaram Em uma arma Se transformaram Em uma arma Carcereira Apesar de tudo Que Silvana fez Nunca imaginei Que seria capaz De algo assim É velho Silvana Não tem limites Anda aí Fique perto Pegar a pedra Objetivo completo Nossa Até chutei a câmera Aqui Oh Trem As vezes É isso É a batalha É a batalha Pela escapatória Agora que é aquele bagulho Da visão do carcereiro Mano Uma relíquia Dos primogênitos Se reagindo A um ser mortal Impossível It's impossible É O carcereiro Começa a mandar As forças dele A gente tem que Temos que defender Será que nossas Nossas Caramba O carcereiro Mandou o bonde Longe demais Ainda não está pronto Vou dar um stand Danzinha em área Ajudando aqui Dando A passiva Do monkey Na galera Mano Eu já estou ansioso Para fazer as dungeons Cara Já estou querendo Fazer dungeons Dungeons Preciso chegar mais perto Mata esses crianos Das trevas aí O cara Passando Ih O olhar do carcereiro Ali está Está evoluindo Mano Vou dar um Reviver aqui Na moçada Não tenho nenhum Alvo Um knock Para dar um Interrupt Mecânicas Mecânicas Nossa Muito bicho Já vencemos Exércitos infinitos Nós jamais Nos renderemos Nossa Eu estou indo de B Rapaz Nós temos um Healer No meio da PT Vocês acham que Vocês vão fazer o que? Pelo espírito De meu pai Não vejo De meu pai Nossa Tem alguém falando ali Pelo espírito De meu pai Não serei derrotado Mas ele falou tão baixinho É o Anduin falando Longe demais Nossa Eu vou morrer Uhul Todo mundo me atacando Ataca o Anduin Estou fora de alcance Preciso de um alto Estão vendo Tá muito baixinho Tá muito baixinho A voz Ih Fudeu Ih Fudeu Jesus Jaina Tem algo errado Parece que a pedra Pode parar de carregar Meu Deus do céu Tá parecendo A tela de luz De Dalaran A pedra está reagindo A você mal E tenta ativá-la Por enquanto Chegando no exército Ih galera Vai tretando aí Que eu vou conversar Com a pedra aqui Melhor coisa Vocês decidiram A pedra do porte Do pará Estar Aqui rapaz Corja dentro Rapaz Aqui o cara Consegue desvendar As pedras Meu amigo Você é diferenciado Meus parceiros Pronto Escapamos Chegamos em Óribus Você chega sozinho A cidade estranha Sabendo que os líderes De Azeroth Continuam aprisionados Na Gorge Onde quer que você Esteja certamente Muito, muito longe De casa Aparentemente Ninguém percebeu Sua chegada Mano Chegamos em Óribus Véi Chegamos em Óribus Ah Essa aqui deve ser a toa Não sei Agora não sei Olha o cenário Véi Que bonitão Eu gosto das cores Dessas cores Meu amigo Mano Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Vamos parar na chegada Em Óribus Então E no próximo vídeo A gente continua As aventuras Aqui em Óribus Obrigado por ter assistido Uma hora e cinco de vídeo Um beijão pra todo mundo Se você não for inscrito Aqui no canal Se inscreva A gente vai continuar Postando o conteúdo Do Battle for Azeroth E das missões Aqui do beta Do Shadowlands Então Fica ligeiro aí Pra gente poder postar Mais coisas E mano Obrigado mesmo Obrigado Obrigado a Blizzard Por me ter dado a chave Pra gente conseguir fazer Esse conteúdo E mano Valeu Tamo junto Um abraço Beijão Até mais Tchau Tchau Tchau